Foi o declarante quem decidiu criar e matou um imã? Eu, como comandante em chefe, sim. Sou chefe. Sim, era a pergunta... Assumo a responsabilidade. Sim, era a pergunta que estava a fazer. A pergunta que estava a fazer é se eu dirigi uma reunião que se produziu. Está ali a resposta do Ministério Público. Disse que ele, como comandante em chefe, é que decidiu criar e matou um imã. E assumo essa responsabilidade. Assumo, sim. Assumo essa responsabilidade e assumo a responsabilidade de ter criado a zona especial. Econômica exclusiva. Sim, sim. Exatamente. Eu era presidente do país. Sim. Queria defender todo o país, assim também, na altura. queも. Ele também tem uma衣装 de corpo. Até a próxima. Obrigado.